Você não pode dormir sem essa! Eu quero saber aí, parodianos, nos comentários, o que vocês estão achando de tudo isso. Bom, eu vou trazer duas informações aqui para vocês. A primeira informação é lá da UOL, que vem trazendo a matéria da Foice de São Paulo. E também vou trazer aqui Paulo Figueiredo, a versão dele que ele fala no seu vídeo, que conversou com o presidente Jair Bolsonaro e também com Carla Zambelli. Eu vou colocar os dois vídeos aqui e no final, parodianos, eu quero saber nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso. Sacaboto, vamos falar agora sobre a questão de Carla Zambelli, que esse é um outro assunto também. A deputada federal, ela concedeu uma entrevista hoje ao Jornal Folha de São Paulo. Eu vou até abrir a reportagem aqui do Jornal Folha de São Paulo, no qual a Carla Zambelli faz uma crítica a Bolsonaro. E ela pede trégua ao STF e pede foco da oposição à Lula. Nessa entrevista, a Carla Zambelli diz que o presidente Jair Bolsonaro está lá nos Estados Unidos porque, enfim, ele deve ter alguma informação a mais. Mas o próprio presidente Bolsonaro, quando eu questionei a respeito da fala da Mônica Bergman, que a Mônica Bergman afirma que o presidente diz que a Carla Zambelli o traiu. O presidente foi muito enfático comigo e as aspas dele são as seguintes. Eu não converso e não discuto e não vou entrar nesse assunto com ela. O que ela falou, a Carla Zambelli, é problema dela. Agora, tem uma jornalista dizendo aí que eu afirmei que ela me traiu e não é verdade. Então o presidente Bolsonaro falou, não falei nesse assunto com a Carla Zambelli, não vou falar e o que ela fala é problema dela. Agora, eu não falei pra ninguém que ela me traiu. Não é verdade. Então o presidente está desmentindo a jornalista. Qual é a evidência que a jornalista traz pra suportar a tese dela? Nenhuma. Supostos interlocutores. Vozes da mente dela. Não sei. Não sei qual é a origem. Eu posso dizer aqui que conversei com interlocutores do presidente Lula que disse que vai congelar a poupança. Tem que trazer alguma, o mínimo do jornalismo, como estava dizendo o Fernão, é você trazer alguma coisa que sustente a sua tese. Se não, deixa de ser jornalismo e passa a ser fofoquinha. Funciona, é um jornalista pra revista Titi, pra revista Caras, talvez funcione. Pra um jornal como a Folha de São Paulo, não deveria funcionar. Então, ao menos que o jornalista vá e coloque a credibilidade dele, como eu estou fazendo aqui, no ar, dizendo, eu conversei com os dois. A fonte primária está aqui. Eu conversei com Carla Zambelli e conversei com o presidente Bolsonaro. O que vocês estão achando de tudo isso? Eu só sei de uma coisa. Enquanto isso... Muita coisa mudou. Então, eu acho que um mês e meio aconteceu muita coisa no governo Lula, muita coisa pra melhor. O nosso Brasil está assim. PIB cai, Bolsa cai, 37 ministérios, inflação subindo, gasolina subindo, arroz subindo, a nossa carne tendo problema aí com a vaca louca, pobre pagando imposto de renda, empresas fechando, picanha só no sonho, desemprego subindo, governo paga 216 mil em hospedagem, de Lula em hotel de luxo em Brasília, Lula, Jandia e os cachorrinhos. Bom, tem mais. Presidente compra 11 imóveis com dispensa de licitação por 379 mil. Em plena tragédia em São Paulo, primeira dama, Jandia, dançando no carnaval, 10 bilhões para a Lei Rouanet, dinheiro para ditaduras, torneira do BNDES aberta. E tudo isso em apenas 53 dias de desgoverno do PT. Muito obrigado por você acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar o like, comente e ore pelo nosso país, porque o nosso país está precisando de muita oração. Contamos com você, parodianos, para estar aqui sempre bem informado, estar aqui dando uma força para o nosso canal. Todos os dias tem vídeo para você aqui no canal Paródia Góspio. E vamos sim lutar, parodianos, lutar pelo nosso Brasil. Certo? Tamo juntos. Fui! Até o próximo vídeo.